E aí, de uma boa, como todo mundo já sabe, as eleições estão se aproximando. Com isso, eu criei esse modelo de bidbag em formato de coração com a bandeira do Brasil para que vocês façam e vendam aos apoiadores de Bolsonaro. Mas nada impede que esse mesmo modelo seja feito e vendido para a Copa, que também acontecerá esse ano. Lembrando que todas essas pedrarias vocês encontram na minha loja. Vou deixar aqui abaixo na descrição o link junto com a quantidade de materiais utilizados. Aqui no canal tem uma playlist só de bidbags e eu vou deixar linkada aqui nos cards para vocês assistirem também. Antes de começar, não esquece de deixar seu like, comentar, se inscrever, clicando nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Eu também te espero no meu Instagram. E se você aprendeu e fez uma bidbag igual a minha, posta, me marca e usa a hashtag Madá Aprendi Com Você. Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar. Para esse modelo, eu vou utilizar quadradinhos 8mm nas cores verde, amarelo, branco e azul. Lembrando que todas essas pedrarias vocês encontram na minha loja, eu vou deixar a quantidade utilizada junto com os links aqui abaixo na descrição do vídeo. Vou utilizar também o nalho 50mm. Para facilitar a confecção desse modelo, eu desenvolvi esse gabarito que eu vou disponibilizá-lo aqui abaixo na descrição do vídeo. Ele é um gabarito de quatro partes, então, você vai imprimir quatro folhas. Uma, duas, três, quatro. E daí, ó, você junta as partes e cola, que forma um desenho só. Então, aqui, eu gosto de começar numerando as fileiras de florzinha que eu vou fazer. Então, eu vou pegar aqui, ó, bem no meio com essa florzinha amarela, vou subir, ó, até aqui. E vou enumerar. Então, ó, primeira fileira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Eu gosto de me guiar por essa numeração aqui do centro que eu faço. Vou começar a fazer esse modelo por aqui, ó, pela florzinha que fica bem no meio aqui do coração. Então, a florzinha de número um. Se eu observar, essa fileira, ela tem apenas quadradinhos na cor verde. Então, eu vou fazer uma fileira com 17 quadradinhos, todos na cor verde. Cortei um pedaço de nalho bem generoso, entre dois metros e meio a três. E vou começar colocando quatro quadradinhos verdes aqui no meu fio. Um, dois, três, quatro. Vou juntar aqui a pontinha do meu nalho e eu vou puxar até o final. Chegando aqui no final, ó, eu junto, pego uma das pontas do fio e vou voltar por dentro do último quadradinho que eu coloquei, ó. Volto por dentro apenas de um e puxo. Quando eu puxo, eu formo uma argolinha. Eu pego o meu outro fio e passo por dentro dessa argolinha. Agora, eu vou segurar o fio e vou puxando aqui, apertando a argola. E vai ficar assim, ó. Veja que bem aqui na lateral ficou o meu nozinho. Eu vou puxar o meu fio aqui da direita pra esconder esse nozinho dentro do meu quadradinho. Então, ó, eu puxo e escondo o meu nozinho aqui dentro. Com isso, já temos a nossa primeira florzinha. Vou vir para a ponta do meu nalho. Aqui no meu nalho da esquerda, eu vou colocar dois quadradinhos. Um, dois. Pego a pontinha do meu nalho e volto por dentro apenas do último quadradinho que eu coloquei. Puxo fazendo uma argolinha. Eu venho segurando, ó, o fio e puxando uma das pontas. Aí, venho para o fio do lado direito. Coloco apenas um quadradinho. Venho para a minha argolinha e passo o meu fio por dentro dessa argolinha. Puxo. Agora, eu puxo o outro lado pra apertar a minha argolinha. Vai ficar assim. Veja que meu nozinho, ó, ficou aqui na lateral. Eu seguro no quadradinho de cima e puxo o fio pra esconder o meu nozinho dentro do quadradinho. Vou voltar aqui pra ponta do meu fio e repetir o processo. No fio da esquerda, eu coloco dois quadradinhos. Pego a pontinha do meu fio, volto por dentro do último quadradinho que eu coloquei. E puxo fazendo uma argolinha. O fio da direita recebe apenas um quadradinho. Passa por dentro da argolinha e eu puxo. Aqui eu venho e aperto a minha trama. Vai ficar assim. Agora, eu vou continuar repetindo esse processo. São dois quadradinhos no fio da esquerda. Pego a pontinha e faz a argolinha. Puxo. Agora, no fio da direita, eu coloco apenas um quadradinho. Pego a pontinha do meu fio e passo por dentro da argolinha. Puxo e aperto aqui, escondendo o meu nozinho. Eu já fiz esse processo uma, duas, três, quatro vezes. Eu vou repetir por 16 vezes e já volto pra finalizar junto com vocês. Lembrando que no fio da esquerda são dois quadradinhos e a argolinha. Fio da direita, um quadradinho. Passa por dentro da argolinha e aperta. Repetir o processo por 16 vezes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. E voltei pra virar a trama junto com vocês. Vou pegar o meu fio da direita, que é o fio que está saindo aqui embaixo. E eu vou colocar três quadradinhos nele. Um, dois, três. E aqui, no terceiro, eu seguro ele e volto com a pontinha do meu nalho pra fazer a argolinha. Puxo. O meu fio da esquerda, que é o fio que está saindo aqui em cima, eu passo por dentro da argolinha. Eu não coloquei pedraria nenhuma nele. Puxo e aperto, escondendo o meu nozinho. Com isso, ó, os meus fios já viraram e estão saindo da pedraria aqui em cima. Aqui, eu vou repetir o mesmo processo. O fio da direita, que é o fio que está saindo desse lado. Eu coloco três quadradinhos. Um, dois, três. Pego a pontinha do mesmo fio e volto por dentro do último quadradinho que eu coloquei. Vou puxar. E aqui, eu pego o meu fio da esquerda, sem nenhuma pedraria, e passo por dentro da argolinha. Agora, eu puxo e aperto a minha trama. Vou virar aqui. Eu gosto de trabalhar com a trama que eu já fiz do lado direito. Vou pegar esse fio que ficou pro lado direito, que está aqui, ó, na parte de dentro da minha trama. E vou passar ele pelo quadradinho ao lado. Veja que ele tá saindo, ó, desse quadradinho aqui. Eu vou passar por dentro do quadradinho que está ao lado. Puxo. Agora, no meu fio da esquerda, eu coloco dois quadradinhos. Um, dois, e volto fazendo a argolinha. Vou puxar. Pego o meu fio da direita e passo por dentro dessa argolinha. Puxo e aperto, escondendo o meu nozinho. Fio da direita, passa por dentro do quadradinho lateral. Puxo. Puxo. O fio da esquerda, dois quadradinhos. Um, dois, e a argolinha. Puxo. Fio da direita, passa por dentro da argolinha. Puxo e aperto. Eu vou repetir esse mesmo processo por oito vezes aqui. Eu tenho uma, duas, três. Então, faltam cinco repetições. Passo o fio da direita por dentro do quadradinho aqui na lateral. O fio da esquerda são dois quadradinhos. Um, dois, volta fazendo a argolinha. Puxo. Passo o fio da direita por dentro da argola. E aperto. O fio da direita, passa por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda recebe dois quadradinhos. Um, dois, e já volto fazendo a argolinha. Aperto. Passo o fio da direita por dentro da argola. Escondo o nozinho. O fio da direita, passa por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda, eu coloco dois quadradinhos. Pego a pontinha do fio, volto por dentro do último quadradinho que eu coloquei. Puxo. O fio da direita, passa por dentro da argolinha. Aperto e escondo o nozinho. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Faltam duas. Passo o fio da direita por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda, eu coloco dois quadradinhos. Um, dois, e volto fazendo a argolinha. Vou puxar. Passo por dentro da argolinha. Aperto e escondo o nozinho. O fio da direita, passa por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda, recebe dois quadradinhos. Um, dois, e volto fazendo a argolinha. O fio da direita, passa por dentro da argolinha. E aperto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Chegamos onde a gente queria. Agora, o fio da direita, passa por dentro do quadradinho lateral. E o fio da esquerda, vai receber um quadradinho amarelo. E um quadradinho verde. Volto fazendo a argolinha. Puxo. Passo meu fio por dentro dessa argolinha. Aperto e escondo o nozinho. O fio da direita, passa por dentro do quadradinho lateral. E eu vou continuar repetindo o processo até o final. Colocando apenas quadradinho na cor verde aqui no fio da esquerda. Vou continuar e já volto. Cheguei ao final e voltei pra virar a trama junto com vocês. O fio da direita, passa por dentro do quadradinho lateral. E esse mesmo fio da direita, vai receber dois quadradinhos. Um, dois. Mas, dá, por que dois? Porque aqui, ó, eu já tenho dois quadradinhos. Com mais dois, quatro. Para cada florzinha, eu preciso de quatro quadradinhos. Aqui, eu já volto fazendo a argolinha. Já pego meu fio da esquerda e passo por dentro dessa argola. Venho e aperto, escondendo o meu nozinho. O fio da direita, agora, vai receber três quadradinhos. Porque aqui, ó, eu só tenho um, dois, três. E volto fazendo a argolinha. Puxo. Pego o meu fio da esquerda e passo por dentro dessa argolinha. Puxo e aperto, escondendo o meu nozinho. Vou virar a trama, pois eu gosto de trabalhar assim. O fio que fica aqui do lado direito, eu passo por dentro do quadradinho lateral. O fio que está aqui do meu lado esquerdo, eu coloco dois quadradinhos. Um, dois. E volto fazendo a argolinha. O fio da direita passa por dentro dessa argolinha. Eu puxo e escondo o nozinho. Vou continuar repetindo esse processo até chegar aqui, ó, na penúltima florzinha verde. Vim repetindo o processo e voltei. Aqui, o meu fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral, como eu já vinha fazendo. Só que aqui, vai ser dois quadradinhos na cor amarela, aqui no fio da esquerda. E já volto fazendo a argolinha. O fio da direita passa por dentro da argolinha. Puxo e aperto. O fio da direita passa por dentro do quadradinho amarelo, aqui da lateral. O fio da esquerda recebe dois quadradinhos na cor amarela. Uma, duas. Volto fazendo a argolinha. Puxo. O fio da direita passa por dentro da argolinha. Puxo e aperto. Agora, aqui na última florzinha, eu vou colocar um quadradinho amarelo no fio da esquerda. E vou colocar um quadradinho verde. E volto fazendo a argolinha. Puxo. O fio da direita passa por dentro da argolinha. Perdão, não passei por dentro do quadradinho lateral. O fio da direita passa primeiro por dentro do quadradinho lateral. E depois por dentro da argolinha. Puxo. E aperto. Vou continuar repetindo o processo e preencher todo esse espaço apenas com quadradinho na cor verde. Eu vou fazer a fileirinha indo e voltando. Até chegar uma florzinha antes aqui dos quadradinhos da cor amarela. Vim repetindo o processo e voltei. Parei, ó, na penúltima florzinha na cor verde. Aqui, o processo é o mesmo. O fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. E aqui, eu vou preencher o meu fio da esquerda com dois quadradinhos na cor amarela. Passo, ó, e já volto fazendo a argolinha. Puxo. O fio da direita passa por dentro dessa argolinha. E eu aperto aqui, escondendo o meu nozinho. O fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda recebe dois quadradinhos na cor amarela. E eu já volto fazendo a argolinha. Puxo. O fio da direita passa por dentro dessa argolinha. Aperto e escondo o nozinho. O fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda recebe dois quadradinhos na cor amarela. Um, dois. Volto fazendo a argolinha e passo o fio da direita por dentro dessa argola. Puxo e aperto. O fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda recebe um quadradinho amarelo. São os dois quadradinhos amarelos. E volto fazendo a argolinha. O fio da direita passa por dentro dessa argola. E eu aperto e escondo o nozinho. O fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda recebe um quadradinho amarelo e o outro quadradinho na cor verde. Volto fazendo a argolinha e já passo o fio da direita aqui por dentro. Aperto e escondo o nozinho. O fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. E aqui eu vou preencher o meu fio da esquerda com quadradinhos na cor verde até chegar no final. Cheguei ao final e voltei. Aqui eu vou passar o fio da direita por dentro do quadradinho lateral. Puxo. No fio da esquerda ainda eu vou colocar dois quadradinhos. Vou voltar fazendo a argolinha. Passo o fio da direita por dentro da argolinha. E aperto. Aqui eu vou fazer a primeira redução do nosso coração. Então, eu vou diminuir uma florzinha. Esse meu fio que tá aqui embaixo, ele vai caminhar por esse quadradinho, esse, pra chegar no quadradinho aqui de cima. Esse fio que está saindo aqui em cima, ele vai caminhar por esse quadradinho, esse, o quadradinho aqui de baixo, esse do lado, até cruzar o fio nesse segundo quadradinho aqui de cima. Então, vamos lá. O fio de baixo passa no quadradinho aqui de baixo. Passa no quadradinho aqui na lateral. E passa no quadradinho aqui em cima. Pronto. O primeiro fio chegou no quadradinho que eu quero. Agora, o segundo fio, que é o fio que está saindo aqui em cima, vai passar no quadradinho de cima. Puxo. Puxo. Passa por dentro do quadradinho aqui na lateral. Deixa eu levantar aqui a ponta do meu nalho. Puxo. E aqui, ó, eu passo pelo quadradinho aqui de baixo. O quadradinho aqui do lado. Puxo. Puxo. Até chegar, ó, no quadradinho que eu quero, já tem uma ponta do nalho saindo, eu venho e passo a outra. Ó, vai ficar assim, tá vendo? Trouxe os meus fios desse quadradinho aqui de fora, ó, do último quadradinho, para o penúltimo quadradinho aqui dentro. Então, aqui, fio da direita vai receber três quadradinhos. Um, dois, três. E já volto fazendo a argolinha. O fio da esquerda passa por dentro dessa argolinha. Eu puxo e aperto, escondendo o meu nozinho. Vou virar aqui a minha trama. O fio que ficou aqui do lado direito vai passar por dentro do quadradinho aqui na lateral. O fio de cima, que é o fio da esquerda, recebe dois quadradinhos. E já volto fazendo a argolinha. O fio da direita passa por dentro dessa argolinha. Puxo, aperto, escondendo o nozinho. O fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda recebe dois quadradinhos. Lembrando que todas essas pedrarias vocês encontram na minha loja e enviamos para qualquer lugar do Brasil. Já fiz aqui a argolinha e vou passar o fio da direita por dentro dessa argolinha. Puxo e aperto, escondendo o nozinho. O fio da direita passa por dentro do quadradinho aqui na lateral. O fio da esquerda recebe dois quadradinhos. Um, dois, e eu já volto fazendo a argolinha. Passo o fio aqui por dentro, puxo e aperto, escondendo o meu nozinho. Aqui, eu vou aproveitar que meu fio está acabando e vou finalizar logo. Então, ó, os meus fios estão saindo nesse quadradinho aqui da frente. Eu vou trazer eles aqui para o meio. Então, ó, pego o meu fio de baixo, passo no quadradinho aqui embaixo. O meu fio que está aqui em cima, passa por dentro do quadradinho de cima, por dentro do quadradinho aqui na lateral. Deixa eu levantar aqui o fio. Pronto. Puxo. Com isso, eu juntei, ó, as duas pontinhas do meu nário lado a lado. Veja que eles estão saindo, ó, do mesmo vãozinho, tá vendo? Aqui, eu vou dar um nozinho simples, aperto bem, depois eu vou dar um nozinho duplo, ó, coloco um fio na frente do outro e giro um dos fios duas vezes, ó. Venho e aperto. Pego a ponta do nário, passo por dentro do quadradinho lateral. E aqui, eu vou puxar o meu nário pra esconder o meu nozinho dentro do quadradinho. Então, eu vou segurar o quadradinho e vou puxar esse nário, ó. Veja que o nozinho entrou e se escondeu aqui dentro, tá vendo? A gente segura o quadradinho e puxa o nário. Agora, eu não corto a ponta do meu nário de imediato. Eu venho passando o meu fio por dentro de várias outras pedrarias. Então, eu vou passar por dentro desse quadradinho aqui na lateral. Às vezes, ó, pode acontecer do nário não querer passar, tá vendo? Aí, a gente vem com uma agulha e dá, ó, umas voltinhas nesse quadradinho. Com isso, já abre um espacinho para o nário passar. Porque, às vezes, o nozinho ocupa todo o furinho do nosso quadradinho, ó. Veja, tá vendo? O nário já passou. Então, eu passo aqui, vou passar aqui em outro. A gente vem cruzando em vários outros quadradinhos. Não tem uma ordem correta, ó. É só para o nó não se desfazer com facilidade. Puxo. Mesma coisa com o outro lado. Então, eu venho passando por dentro de alguns quadradinhos. Passo aqui. Puxo. E eu já posso vir, ó, e cortar o excesso desse nário. Cortar de um lado. E corto do outro. Cortei um pedaço de nário bem generoso. Para fazer a emenda, eu vou passar o meu fio por dentro desse quadradinho aqui embaixo. E por dentro do quadradinho, ó, que tá aqui em cima. Bem do ladinho um do outro, ó. Puxo. Aqui, eu vou juntar as pontas do meu fio. Antes disso, no fio da esquerda, eu vou colocar logo... Dois quadradinhos na cor amarela. Então, um... Dois... Vou juntar aqui a ponta do meu nário e vou puxar até o final. Pronto. Vai ficar assim, ó. Vou pegar aqui o meu fio da esquerda. E vou voltar por dentro do último quadradinho que eu coloquei. Puxo pra fazer a argolinha. E passo o fio, ó, da direita por dentro dessa argolinha. Agora, eu venho e aperto a minha trama, escondendo meu nozinho. O fio da direita, passo por dentro do quadradinho lateral. Puxo. O fio da esquerda vai receber dois quadradinhos da cor amarela. Um, dois... E volto fazendo a argolinha. Puxo. Passo o meu fio da direita por dentro dessa argolinha. Aperto. E escondo o meu nozinho. Fio da direita, passo por dentro do quadradinho lateral. O meu fio da esquerda vai receber dois quadradinhos na cor azul. Volto fazendo o meu fio da cor azul. Volto fazendo a argolinha. Puxo. O fio da direita, passo por dentro dessa argolinha. Puxo e aperto. O fio da direita, passo por dentro do quadradinho amarelo aqui da lateral. Puxo. O fio da esquerda, passo por dentro da argolinha. Vou puxar e esconder o nozinho. O fio da direita, passo por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda vai receber um quadradinho azul. Deixa eu vir aqui pra ponta do nar. Um quadradinho azul e um quadradinho amarelo. Volto fazendo a argolinha. Puxo. O fio da direita, passo por dentro da argolinha. Puxo e aperto. O fio da direita, passo por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda, vai receber um quadradinho na cor amarela. Um. Dois. Vai receber dois quadradinhos na cor amarela. E já volto fazendo a argolinha. Puxo. Passo o fio da direita por dentro da argolinha. E aperto a minha trama. O fio da direita, passo por dentro do quadradinho verde aqui na lateral. E aqui, eu vou colocar um quadradinho amarelo e um quadradinho verde. Volto fazendo a arco amarelo e um quadradinho aqui na lateral. Volto fazendo a argolinha. Volto fazendo a argolinha. Puxo. O fio da direita, passo por dentro da argolinha. Aperto. O fio da direita, passo por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda, passo por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda recebe dois quadradinhos agora na cor verde. Um, dois. Volto fazendo a argolinha. Puxo. O fio da direita, passo por dentro dessa argolinha. Aperto aqui a minha trama, escondo o nozinho. O fio da direita, passo por dentro do quadradinho aqui na lateral. O fio da esquerda recebe dois quadradinhos. Um, dois. E já volto fazendo a argolinha. O fio da direita, passo por dentro do quadradinho aqui na lateral. Da argolinha, perdão. Puxo. O fio da direita, passo por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda, recebe dois quadradinhos. Um, dois. Volto fazendo a argolinha. Puxo. Pego o fio da direita, passo por dentro dessa argolinha. Aperto e escondo o nozinho. O fio da direita, passo por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda, recebe dois quadradinhos. Um, dois. E já volto fazendo a argolinha. Puxo. Passo o fio da direita por dentro dessa argolinha. E aperto, escondendo meu nozinho. Aqui, ó, eu vou pular essa florzinha. Fazer a redução que eu fiz aqui, ó, do outro lado. E aqui, eu também vou reduzir mais uma florzinha. Então, meu nariz tá saindo aqui e eu preciso trazer, ó, para o segundo quadradinho. O penúltimo quadradinho aqui. Então, o processo é o mesmo, como eu já ensinei. O fio que tá aqui embaixo, passa no quadradinho de baixo. No quadradinho lateral. Ó, tá um pouquinho apertado. Então, eu venho com a agulha e abro esse espaço. Pego o meu fio. Passo aqui por dentro do quadradinho lateral. Passo no quadradinho de cima. Pronto. Já cheguei na pedraria que eu quero. Com o outro fio, o processo é o mesmo. Deixa eu apertar aqui, ó. Ficou nozinho. Pronto. Passo o quadradinho de cima. Passo no quadradinho lateral. Passo no quadradinho de baixo. No quadradinho aqui ao lado. Vou puxar todo o fio. E com isso, eu chego no quadradinho que eu quero para cruzar os meus fios. Então, ó. Passo aqui de um lado para o outro. Puxo. E aqui, eu continuo repetindo o processo. No fio da direita, eu vou colocar três quadradinhos da cor verde. Um. Dois. Três. Já volto fazendo a argolinha. Puxo. Puxo. O meu fio da esquerda passa por dentro dessa argola. Eu venho e aperto, ó. Escondendo o nozinho. Vou virar aqui a minha trama. E o fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. Puxo. No fio da esquerda, eu coloco dois quadradinhos. Um. Dois. E já volto fazendo a argolinha. Puxo. Passo o meu fio da direita por dentro da argolinha. E aperto a minha trama. O fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. Puxo. O fio da esquerda recebe dois quadradinhos na cor amarela. E volto fazendo a argolinha. Puxo. O fio da direita passa por dentro dessa argolinha. Puxo. E aperto, escondendo o nozinho. O fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda recebe dois quadradinhos na cor amarela. Um. Dois. E volto fazendo a argolinha. Puxo. O fio da direita passa por dentro da argola. Puxo e aperto. O fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. Agora, o fio da esquerda vai receber dois quadradinhos na cor azul. Um. Dois. Volto fazendo a argolinha. Puxo. O fio da direita passa por dentro dessa argolinha. Aperto e escondo o nozinho. O fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. O fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda recebe dois quadradinhos. Um. Dois. E já volto fazendo a argolinha. Puxo. O fio da direita passa por dentro dessa argolinha. Puxo. Escondo aqui o meu nozinho. O fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. O fio da direita passa por dentro do quadradinho aqui na lateral. O fio da esquerda recebe dois quadradinhos na cor azul. Um. Dois. E a argolinha. Puxo. Passo o fio da direita por dentro da argolinha. Puxo e aperto. Escondendo o nozinho. O fio da direita passa por dentro do quadradinho aqui na lateral. O fio da esquerda recebe dois quadradinhos. Volto fazendo a argolinha. Puxo. Passo o fio da direita por dentro dessa argolinha. Puxo e aperto. Escondendo o meu nozinho. O fio da direita passa por dentro do quadradinho aqui na lateral. O fio da esquerda. O fio da esquerda recebe um quadradinho azul. E um quadradinho amarelo. E um quadradinho amarelo. Volto fazendo a argolinha. Puxo. O fio da direita passa por dentro dessa argolinha. Escondendo o nozinho. O fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. O meu fio da esquerda recebe dois quadradinhos da cor amarela. Dois. Volto fazendo a argolinha. O fio da direita passa por dentro da argolinha. Puxo e aperto. O fio da direita passa por dentro do quadradinho aqui na lateral. O fio da esquerda vai receber um quadradinho na cor amarela. E um quadradinho na cor verde. Volto fazendo a argolinha. Passo o fio da direita por dentro. Puxo e aperto. Escondendo o nozinho. Vou repetir esse processo até aqui ó. Mais uma, duas florzinhas só com a cor verde. E vou diminuir mais uma florzinha aqui na próxima fileira. E já volto. Continuei repetindo o processo. Parem um pouquinho a gravação. Pois ligaram o som aqui perto. Aqui eu fiz as duas florzinhas na cor verde. E já fiz ó. A redução de uma florzinha. Veja que o meu anel está saindo ó. De dentro desse quadradinho. Aproveitei também e fiz essa parte aqui de cima do coração. Deixei o outro lado pra fazer junto com vocês. Também aproveitei e coloquei a minha etiqueta. Vou virar a minha trama. Pois eu gosto de trabalhar com ela assim. Vou pegar aqui e colocar o fio do meu lado direito. E o fio do meu lado esquerdo. No meu fio da esquerda, que é o fio que está saindo aqui embaixo. Eu vou colocar um quadradinho na cor verde. E vou colocar dois quadradinhos na cor amarela. Um. Dois. Vou pegar a pontinha do fio da esquerda e voltar por dentro do último quadradinho que eu coloquei. Puxo, pego o fio da direita e passo por dentro da argolinha. Puxo e aperto escondendo o nozinho. O fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral, que é o quadradinho amarelo. Aqui eu vou colocar dois quadradinhos amarelos no meu fio da esquerda. Volto fazendo a argolinha. Puxo. O fio da direita passa por dentro dessa argolinha. Aperto e escondo meu nozinho. O fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda recebe um quadradinho branco e um quadradinho azul. Volto fazendo a argolinha. Puxo. O fio da direita passa por dentro dessa argolinha. Aperto e escondo o nozinho. O fio da direita passa por dentro do quadradinho azul aqui na lateral. O fio da esquerda, eu vou repetir esse processo. Um quadradinho branco e um quadradinho azul. Volto fazendo a argolinha. O fio da direita passa por dentro da argolinha. Puxo, aperto e escondo o nozinho. O fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda recebe um quadradinho branco e um quadradinho azul. Volto fazendo a argolinha. O fio da direita passa por dentro dessa argolinha. Puxo. E aperto, escondendo o meu nozinho. O fio da direita passa por dentro do quadradinho azul aqui na lateral. O fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda repete o processo. Quadradinho branco. E quadradinho azul. Já volto fazendo a argolinha. Puxo. O fio da direita passa por dentro dessa argolinha. Aperto e escondo o meu nozinho. O fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda recebe um quadradinho branco. O fio da esquerda recebe um quadradinho branco e um quadradinho azul. Volto fazendo a argolinha. O fio da direita passa por dentro dessa argolinha. Aperto e escondo o nozinho. O fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda recebe um quadradinho branco e um quadradinho azul. Volto fazendo a argolinha. Puxo. O fio da direita passa por dentro dessa argolinha. Aperto e escondo o meu nozinho. O fio da direita passa por dentro do quadradinho amarelo aqui na lateral. O fio da esquerda vai receber um quadradinho branco e um quadradinho amarelo. Volto fazendo a argolinha. Puxo. O fio da direita passa por dentro dessa argolinha. Aperto e escondo o meu nozinho. O fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. Puxo. E o fio da esquerda recebe dois quadradinhos amarelos. Um, dois, já volto fazendo a argolinha e passo o meu fio da direita por dentro dessa argolinha. Puxo e aperto, escondendo o meu nozinho. O fio da direita passa por dentro aqui do quadradinho verde, aqui na lateral. E o fio da esquerda recebe um quadradinho amarelo e um quadradinho verde. Volto fazendo a argolinha e passo o fio da direita por dentro dessa argolinha. Puxo e aperto, escondendo o meu nozinho. Agora, eu vou pegar o meu fio que tá saindo daqui e vou trazer para uma florzinha a menos. Então, aqui, ó, nesse segundo quadradinho amarelo. Já trouxe os meus fios aqui pra florzinha de dentro e vou virar a minha trama, pois eu gosto de trabalhar assim. Aqui no fio da esquerda, eu vou colocar dois quadradinhos na cor amarela. Três, na verdade. E já vou voltar fazendo a argolinha. Passo o fio da direita por dentro dessa argola e puxo. Vou esconder o meu nozinho. O fio da direita passa por dentro do quadradinho branco aqui na lateral. Puxo. No meu fio da esquerda, eu vou colocar um quadradinho na cor amarela e um quadradinho na cor azul. Volto fazendo a argolinha. E passo o fio da direita por dentro dessa argolinha. Aperto e escondo o nozinho. O fio da direita passa por dentro do quadradinho branco aqui na lateral. O fio da esquerda recebe dois quadradinhos azuis. Um, dois. E já volto fazendo a argolinha. O fio da direita passa por dentro dessa argolinha. Aperto e escondo o nozinho. O fio da direita passa por dentro do quadradinho branco aqui na lateral. Puxo e o fio da esquerda recebe dois quadradinhos. Dois quadradinhos na cor azul. Um, dois. Volto fazendo a argolinha. E passo o fio da direita por dentro dessa argolinha. Puxo e aperto escondendo o meu nozinho. O fio da direita passa por dentro do quadradinho branco aqui na lateral. O fio da esquerda recebe dois quadradinhos na lateral. O fio da esquerda recebe dois quadradinhos na cor azul. Um, dois. E volto fazendo a argolinha. Puxo. O fio da direita passa por dentro dessa argolinha. Puxo e escondo o nozinho. O fio da direita passa por dentro do quadradinho branco. O fio da esquerda recebe dois quadradinhos. Um, dois. E volto fazendo a argolinha. O fio da direita passa por dentro da argolinha. Puxo e aperto escondendo o nozinho. O fio da direita passa por dentro do quadradinho branco. O fio da esquerda recebe dois quadradinhos na cor azul. Um, dois. E volto fazendo a argolinha. Passo o fio da direita por dentro dessa argolinha. Puxo e aperto escondendo o meu nozinho. O fio da direita passa por dentro do quadradinho branco aqui na lateral. O fio da esquerda recebe dois quadradinhos na cor amarela. Um, dois. E já volto fazendo a argolinha. O fio da direita passa por dentro dessa argolinha. Puxo e aperto escondendo o meu nozinho. O fio da direita passa por dentro do quadradinho aqui na lateral. Deixa eu ajeitar aqui. Puxo e o fio da esquerda recebe dois quadradinhos na cor amarela. Um, dois. E já volto fazendo a argolinha. Passo o fio da direita por dentro dessa argolinha. Puxo e aperto escondendo o meu nozinho. Vai ficar assim. Agora, eu vou trazer as duas pontas do meu nalho pra esse penúltimo quadradinho aqui, ó, na cor amarela. O fio da direita que está saindo aqui embaixo vai passar por dentro do quadradinho amarelo aqui embaixo, ó. Por dentro do quadradinho amarelo aqui na lateral. E por dentro do quadradinho amarelo que eu quero, que é aqui em cima. Vou puxar. Deixa eu ajeitar aqui meu fio. Aperto. O meu fio que está saindo aqui em cima, que é o fio da esquerda, vai passar por dentro do quadradinho aqui em cima. Por dentro do quadradinho aqui na lateral. Ó, posso ser que prenda o nalho, ó, já passou. Vou levantar aqui, ó. Vou puxar. Vou passar aqui no quadradinho branco aqui embaixo. Por dentro do quadradinho azul. E vou passar aqui, ó, no quadradinho que eu quero aqui em cima. Pronto, já saiu onde eu queria. Então, ó, já saí aqui no quadradinho que eu quero. Vou virar aqui a minha trama. E aqui no fio da esquerda, vou colocar dois quadradinhos. Três, na verdade, da cor amarela. Um, dois, três. Já vou voltar fazendo a argolinha. Pego o meu fio da esquerda e já passo, da direita, perdão, já passo por dentro dessa argola. Puxo e aperto, escondendo o meu nozinho. O fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral, que é o quadradinho azul. Agora, eu vou colocar um quadradinho na cor amarela e um quadradinho na cor azul. Vou voltar fazendo a argolinha e já passo o fio da direita por dentro dessa argola. Vou puxar e esconder o meu nozinho. O fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda vai receber dois quadradinhos na cor azul. Um, dois, volto fazendo a argolinha e passo o meu fio por dentro da argolinha, o fio da direita. Puxo e aperto. Fio da direita, quadradinho lateral. Fio da esquerda, dois quadradinhos azuis. Um, dois. Já volto fazendo a argolinha, o fio da direita por dentro dessa argola. Puxo e aperto, escondendo o meu nozinho. Fio da direita, passo por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda, dois quadradinhos na cor azul. Volto fazendo a argolinha. Fio da direita, passo por dentro dessa argola. Puxo e aperto, escondendo o meu nozinho. Fio da direita, passo por dentro do quadradinho lateral. Vou puxar. E o fio da esquerda recebe dois quadradinhos na cor amarela. Um, dois. E já volto fazendo a argolinha. Passo o fio da direita por dentro da argolinha. Puxo e aperto, escondendo o meu nozinho. O fio da direita, passo por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda recebe dois quadradinhos na cor amarela. Volto fazendo a argolinha. E passo o meu fio da direita por dentro dessa argolinha. Puxo e aperto, escondendo o meu nozinho. Vou trazer os meus fios que estão saindo aqui, ó, pra esse quadradinho, o segundo quadradinho. Já trouxe os meus fios aqui, ó, pra o segundo quadradinho amarela, no caso o penúltimo. Vou virar aqui a minha trama. No fio que tá aqui embaixo, eu vou colocar três quadradinhos na cor amarela. Um, dois, três. Já vou pegar a pontinha, fazer a argolinha. Já vou passar o fio da direita por dentro dessa argolinha. Puxo e aperto, escondendo o meu nozinho. O fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda vai receber um quadradinho amarelo. E um quadradinho azul. Volto fazendo a argolinha e passo o fio da direita por dentro dessa argolinha. Puxo e aperto, escondendo o meu nozinho. Passo o fio da direita por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda recebe um quadradinho amarelo e um quadradinho azul. Volto fazendo a argolinha, passo o meu fio da direita por dentro dessa argolinha. Aperto, escondo o meu nozinho. O fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda recebe dois quadradinhos amarelos. Um, dois, e já volto fazendo a argolinha. O fio da direita passa por dentro dessa argolinha. Puxo e aperto, escondendo o meu nozinho. O fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda recebe dois quadradinhos na cor amarela. Volto fazendo a argolinha e já passo o fio da direita por dentro dessa argolinha. Puxo e aperto, escondendo o meu nozinho. Aqui o meu fio do lado esquerdo está acabando e eu vou finalizar e já volto. Já fiz o arremate. Pra fazer a emenda, cortei aqui um pedaço de nalho. Vou pular aqui o primeiro quadradinho amarelo e vou passar aqui por dentro do segundo. Aqui no meu fio da esquerda, que é o fio que está aqui embaixo, eu vou colocar três quadradinhos na cor amarela. Vou juntar aqui as pontinhas do meu nalho e vou puxar até o final. Vou voltar a pontinha do meu nalho fazendo a argolinha aqui por dentro do último quadradinho. Puxo e pego a outra ponta do nalho, que é o do lado direito, e passo por dentro. Aperto, escondendo o meu nozinho. O fio da direita passa por dentro do quadradinho amarelo aqui da lateral. Puxo, o fio da esquerda recebe dois quadradinhos na cor amarela. Um, dois, e já volto fazendo a argolinha. O fio da direita passa por dentro dessa argolinha, puxo e aperto, escondendo o meu nozinho. O fio da direita passa por dentro do quadradinho amarelo aqui na lateral. O fio da esquerda recebe dois quadradinhos na cor amarela, e eu já volto fazendo a argolinha. O fio da direita passa por dentro da argolinha, puxo e aperto, escondendo o meu nozinho. Agora, eu vou pular, trazer as pontas do meu nalho pro quadradinho aqui do meio. Já trouxe a ponta do meu nalho pro quadradinho aqui do meio, e no fio da esquerda eu coloco três quadradinhos na cor amarela. E já volto fazendo a argolinha. Pego meu fio da direita, passo por dentro dessa argolinha, puxo e aperto, escondendo o meu nozinho. Agora, eu vou trazer os meus cios aqui pra dentro e vou arrematar como eu já ensinei. Fiz o arremate, voltei pra finalizar essa parte aqui de cima junto com vocês. Aqui em cima tem no total de 17 florzinhas. Aqui, eu fiz oito florzinhas para um lado, e agora eu vou fazer oito florzinhas para o outro. Então, aqui, ó, no nono quadradinho, na nona florzinha, que é essa que tá bem aqui no meio, ó, na florzinha central, eu vou esquecer ela e vou vir até aqui. Então, já vou vir aqui, ó, e vou passar o meu nalho por dentro desse segundo quadradinho. Então, ó, primeiro, que é o quadradinho aqui do meio, o nono quadradinho, e eu vou passar aqui, ó, no oitavo. Então, vou contar aqui junto com vocês, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Certo? Vou puxar. No meu fio da esquerda, eu vou colocar três quadradinhos na cor verde. Então, um, dois, três. Eu junto aqui as pontinhas, ó, e puxo até o final. Chegando aqui no final, eu vou pegar a pontinha do meu nalho, vou voltar por dentro do último quadradinho que eu coloquei. E vou passar aqui, ó, o meu fio por dentro. Puxo e aperto, escondendo o meu nozinho. Pronto. A partir daqui, eu vou repetir o processo até o final. Eu passo o meu fio no quadradinho aqui da lateral. No meu fio da esquerda, são dois quadradinhos verdes. Todo esse processo agora será feito só com o quadradinho verde. O fio da direita passa por dentro da argolinha. Puxo e aperto, escondendo o meu nozinho. O fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda recebe dois quadradinhos na cor verde. Um, dois, e já volto fazendo a argolinha. Passo o fio aqui por dentro. Puxo e aperto. Vou continuar repetindo o processo e já volto. Repeti o processo. Já trouxe o meu nalho aqui, ó, para o penúltimo quadradinho. E aqui, a partir daqui, eu vou diminuir uma florzinha tanto de um lado quanto do outro. Então, ó, vou virar aqui o meu nalho. E aqui no meu nalho da esquerda, eu vou começar colocando três quadradinhos na cor verde. Já vou voltar fazendo a argolinha e passando o meu fio da direita por dentro dessa argolinha. Puxo e escondo o meu nozinho. O fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda recebe dois quadradinhos. Faço a argolinha. O fio da direita passa por dentro dessa argolinha. Eu puxo e escondo o nozinho. Eu vou repetir esse processo até no final. Lembrando de pular, de não fazer a última florzinha. E assim, ó, eu venho repetindo até finalizar com duas florzinhas aqui no topo. Sempre diminuindo uma florzinha de um lado e uma florzinha do outro. Vim repetindo o processo, já arrematei. O resultado final é esse. Eu repeti esse mesmo processo duas vezes para ser a frente e as costas da nossa bolsa. Agora, eu vou começar a fazer a lateral. Cortei um pedaço de náilho bem generoso. Vou reservar aqui um lado. Vou começar aqui pela frente da minha bolsa. Veja aqui essa primeira florzinha. Eu vou esquecer esse quadradinho aqui de cima do topo. E eu vou utilizar esse quadradinho aqui na lateral. Então, eu vou passar o meu fio por dentro dele. Vou virar aqui, ó. Vou juntar a ponta do meu nalho. Vou colocar logo no meu fio aqui da esquerda, vou colocar três quadradinhos. Eu curtei um nalho enorme. Porque eu não queria que a lateral tivesse emenda. Então, vamos lá. Vou colocar três quadradinhos aqui no meu fio da esquerda. Dois, três. Pronto. Já vou juntar a pontinha aqui do meu nalho e vou puxar até o final. Eu acho que eu exagerei em tamanho do nalho. Mas eu não vou cortar mais não. Vou continuar fazendo assim, porque eu não quero emenda. Então, vamos lá. Aqui eu vou pegar o mesmo fio que eu coloquei os quadradinhos. Vou pegar a ponta. E vou voltar por dentro do último quadradinho que eu coloquei. E fazendo a argolinha, como eu já ensinei. Então, puxo aqui. E passo o meu fio da direita por dentro dessa argolinha. Puxo. Chegando aqui no final, eu venho e aperto a minha florzinha aqui, escondendo o meu nozinho dentro do quadradinho. Aí, ó. Eu vou fazer isso e vou deixar a minha florzinha em pézinha. Aqui, eu vou fazer as minhas florzinhas como se fosse uma escadinha. Eu utilizei, ó, esse quadradinho que fica aqui em pé. Agora, eu vou passar o meu fio por esse quadradinho que está aqui deitado, ó. Então, o meu fio que está aqui embaixo, eu passo por esse quadradinho que está aqui deitadinho. Vou puxar. No meu fio da esquerda, eu vou colocar dois quadradinhos amarelos. Um, dois. E já vou voltar fazendo a argolinha. Vou puxar. Passo o meu nalho por dentro dessa argolinha. Puxo. E aperto, escondendo o meu nozinho. Então, ó. Já escondi meu nozinho. Tá vendo, ó, que ficou uma florzinha em pé, uma florzinha deitada. Agora, eu vou utilizar, ó, eu passei por dentro desse quadradinho que estava aqui deitadinho. Agora, eu vou utilizar esse quadradinho que está aqui em pé. Então, ó, vou passar o meu nalho aqui por dentro dele. Vou puxar. E agora, aqui no meu fio da esquerda, eu vou colocar dois quadradinhos. Pego a pontinha do nalho e volto por dentro do último quadradinho que eu coloquei. Puxo, fazendo a argolinha. Passo o meu fio da direita por dentro dessa argolinha. Puxo. E aperto, escondendo o meu nozinho. Vou passar o meu fio da direita aqui por dentro do quadradinho lateral. O quadradinho que está aqui deitadinho. Vou virar aqui, que é melhor passar assim. Pronto. Passei de um lado para o outro. Puxo. E agora, o meu fio da esquerda recebe dois quadradinhos. Um. Dois. E eu já volto fazendo a argolinha. Puxo. Passo o meu fio por dentro dessa argolinha. Puxo e aperto, escondendo o meu nozinho. Meu fio da direita passa por dentro do quadradinho que está aqui em pézinho, ó. Puxo. Puxo. No fio da esquerda, eu coloco dois quadradinhos. Um. Dois. E já volto fazendo a argolinha. Puxo. Passo o meu fio da direita por dentro dessa argolinha. E aperto, escondendo o meu nozinho. O fio da direita vai passar por dentro desse quadradinho que está aqui deitadinho. Passar aqui de um lado para o outro. Puxo. O fio da esquerda recebe dois quadradinhos. Um. Dois. E já volto fazendo a argolinha. Puxo. Passo o fio da direita por dentro dessa argolinha. Aperto e escondo o meu nozinho. Ó. Veja que aqui a lateral é feita de zigue-zague. Tá vendo? Uma florzinha em pé, uma deitada. Em pé, deitada. Cheguei aqui, ó, na lateral. Essas cinco florzinhas, elas vão ficar retinhas, ó. Então, eu vou pegar aqui o meu nalho da direita e vou passar por dentro do primeiro quadradinho. Então, eu vou puxar. O fio da esquerda recebe dois quadradinhos. Um. Dois. E já volto fazendo a argolinha. Puxo. O fio da direita passa por dentro dessa argolinha. Aperto e escondo o nozinho. O fio da direita passa por dentro do quadradinho aqui na lateral. Puxo. O fio da esquerda recebe dois quadradinhos. Um. Dois. Faço a argolinha. Puxo. E passo o fio da direita por dentro dessa argolinha. Aperto e escondo o meu nozinho. Vai ficar assim, ó. Veja que eu tô deixando os quadradinhos em pézinhos. Eu vou continuar repetindo o processo. Aqui na descida, eu vou voltar a fazer essa escadinha. Vou fazer esse processo em volta de toda a bolsa. Até chegar aqui, ó. Nesse primeiro quadradinho que tá aqui em pézinho aqui do lado. Do mesmo jeito daqui, ó. Então, vou continuar repetindo o processo e já volto. Vim repetindo o processo, observando sempre que eu passo por um quadradinho em pé e por um quadradinho deitado. Veja, ó. Que fica parecendo uma escadinha, tá vendo? Aqui fica todo em zigue-zague. Apenas essa parte que fica retinho, ó. Todo em zigue-zague, tá vendo? Aqui no final, o processo é o mesmo. Então, eu fiz duas voltas. Fiz uma, voltei fazendo a segunda. Cheguei aqui no final, vim finalizar junto com vocês. Então, aqui, ó. Falta a última florzinha que eu deixei pra ensinar a vocês como virar o nalho. Então, aqui, eu vou passar o meu nalho que tá embaixo. Por dentro do quadradinho, ó. Que tá aqui em pézinho. Vou puxar. E nesse mesmo fio, eu vou colocar dois quadradinhos. Um, dois. E já vou voltar fazendo a argolinha. Puxo, pego o meu outro fio que tá saindo aqui em cima, ó. E passo por dentro dessa argolinha. Agora, eu puxo e aperto, escondendo o meu nozinho. Com isso, ó. Já virei o meu nalho aqui pra cima. Então, se isso acontecer na hora de virar pra segunda fileira. Você vai colocar três quadradinhos no mesmo fio que tá saindo aqui fora. No fio da esquerda. E vai fazer a argolinha e apertar. Aqui, no meu caso, eu já vou começar a fechar a minha bolsa. Então, vou prender, ó. Vou começar a prender essa outra parte do meu coração aqui em cima. Então, aqui, ó. Meu nalho está saindo dentro desse primeiro quadradinho amarelo. Eu vou colocar um quadradinho amarelo. E vou vir aqui, ó. Para o quadradinho em pézinho aqui do meu coração. Lembra que esses dois, é... Eu esqueço. Ele fica sem nada, ó. Tá vendo? Então, é esse quadradinho em pézinho aqui do lado. Vou passar o meu fio por dentro dele. Passei. E agora, nesse mesmo fio, eu vou colocar um quadradinho e já vou fazer a argolinha. Vou pegar o meu outro fio e vou passar por dentro dessa argolinha. Aqui, ó. Eu vou puxar e vou apertar a minha trama. Deixa eu ajeitar aqui. Puxo e escondo o meu nozinho dentro do quadradinho. Então, ó. Agora, eu vou vir aqui para o lado. Vai dificultar a visualização. Vou levantar. E vou passar por dentro desse quadradinho amarelo que tá aqui deitado, ó. Então, vou vir aqui. Passo o meu fio de um lado para o outro. Por dentro desse quadradinho. O meu fio que tá saindo aqui em cima, ó. Tá vendo? Ele vai passar por dentro do quadradinho verde que tá aqui deitado, ó. O próximo quadradinho. Passei por esse que tá em pé. Agora, eu vou passar por dentro desse que tá aqui deitadinho, ó. Passei. Puxo. Nesse mesmo fio, eu coloco um quadradinho amarelo. E já volto fazendo a argolinha. Pego o meu fio que tá aqui embaixo, passo por dentro da argolinha. E aperto e escondo o meu nozinho dentro desse quadradinho, ó. Tá vendo? Vou levantar aqui pra vocês verem. O meu fio que tá saindo aqui embaixo, ó. Ele vai passar por dentro desse quadradinho amarelo que tá aqui em pézinho. Então, lá vai ele aqui, ó. De um lado para o outro. Passei. Agora, o meu fio que tá aqui em cima, vai passar no quadradinho em pé verdinho aqui, ó. Então, pego o meu fio e passo aqui por dentro desse quadradinho. Deixa eu levantar aqui. Pronto. Nesse mesmo fio que eu acabei de passar no quadradinho verde aqui de cima. Eu vou colocar um quadradinho amarelo e já vou voltar fazendo a argolinha. O meu fio que tá aqui embaixo, passa por dentro dessa argolinha. E agora, eu aperto e escondo o meu nozinho. Certo? O fio de baixo vai passar por dentro do quadradinho amarelo que tá aqui, ó. Deitadinho, tá vendo? Então, vou vir aqui e vou passar por dentro desse quadradinho amarelo. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Passei. Vou puxar. E agora, o meu fio que tá em cima vai passar por dentro do quadradinho verde que tá deitadinho aqui em cima, ó. Passei de um lado para o outro. Nesse mesmo fio, eu coloco um quadradinho amarelo e já volto fazendo a argolinha. O fio de baixo passa por dentro dessa argolinha. Puxo e aperto, escondendo o meu nozinho. Lembrando que essa pedraria vocês encontram na minha loja e enviamos para qualquer lugar do Brasil. O fio da direita passa por dentro do quadradinho amarelinho aqui do lado, que tá aqui em pézinho. Lembrando também que eu vou deixar o link junto com a quantidade de materiais utilizadas aqui abaixo na descrição do vídeo. Pego o meu fio e passo por dentro do quadradinho verde que tá aqui em pézinho. Vou puxar. Dentro desse... Nesse mesmo fio, eu vou passar um quadradinho amarelo. E já volto fazendo a argolinha. Pego o meu fio de baixo, passo por dentro da argolinha, puxo e aperto, escondendo o meu nozinho. Certo? O fio de baixo passa por dentro do quadradinho amarelo que tá aqui deitadinho. Então, eu venho e passo aqui de um lado para o outro, por dentro desse quadradinho. Puxo. O fio de cima, eu vou passar por dentro desse quadradinho verde aqui deitado. Passar por dentro do quadradinho verde aqui deitado. Puxo. Nesse mesmo fio, eu coloco um quadradinho. Volto fazendo a argolinha. Sempre me perguntam o porquê da argolinha. A bolsa fica bem mais firme com essa técnica, minha gente. Ó, o fio de baixo passa por dentro da argolinha. As primeiras bolsas que eu fiz, eu fazia cruzando os fios. Com o passar do tempo, ela vai ficando mais molinha. E com essa técnica, não. Ela fica sempre durinha. Agora, ó, cheguei na parte reta. O fio da direita passa por dentro do primeiro quadradinho aqui amarelo, ó. O fio de cima vai passar também por dentro do primeiro quadradinho verde aqui, ó. Que tá retinho aqui em cima. Então, passo o fio de um lado para o outro. Nesse fio que passou no quadradinho verde, eu coloco um quadradinho amarelo. Já volto fazendo a argolinha. Pego o fio de baixo e passo por dentro dessa argolinha. Puxo e aperto, escondendo o meu nozinho. O fio da direita, que é o fio de baixo, passa por dentro do próximo quadradinho amarelo. Essa técnica é um pouco mais demorada de executar, mas em compensação, a bolsa fica muito firme. É, o fio de cima passa por dentro do próximo quadradinho verde. Puxo, coloco um quadradinho amarelo. Volto fazendo a argolinha. Pego o fio de baixo e passo por dentro dessa argolinha. Aperto e escondo o meu nozinho. E esse mesmo processo, eu vou repetir em volta de toda a bolsa. Olha como vai ficando a lateral, tá vendo? Essa parte vai ficar toda retinha. E a partir daqui, eu volto a fazer o zigue-zague. Um quadradinho deitado, um quadradinho em pé. Um deitado, um em pé. Para a alça longa, eu cortei um pedaço de nalho bem generoso, bem generoso mesmo, tá? E vou começar colocando quatro quadradinhos aqui no meu fio. Um, dois, três, quatro. Vou segurar aqui a pontinha do nalho e vou puxar até o final. Olha como meu fio é longo, que é pra ver se essa alça não tem tanta emenda. Então, ó. Cheguei aqui no final. Eu vou pegar uma das pontas do nalho e vou vir até o início dele. Então, ó. Cheguei aqui no começo. Pego a pontinha e passo por dentro de um quadradinho do último que eu coloquei. E puxo. Quando eu puxo, eu formo uma argolinha aqui, ó. Tá vendo? Agora, eu vou pegar o outro fio e passo por dentro dessa argolinha. Aqui, ó. Seguro o meu nalho e venho puxando. Pronto. Aqui, o meu nozinho tá bem aqui na lateral. Eu vou puxar ele e esconder dentro do quadradinho. Tá vendo que escondeu? Agora, eu venho para a ponta dos dois lados do fio. Em um fio, aqui no fio da esquerda, eu vou colocar dois quadradinhos. Pego a pontinha do fio da esquerda e volto por dentro do último quadradinho que eu coloquei. E vou puxando aqui. Agora, no fio da direita, eu coloco apenas um quadradinho. Venho nessa argolinha que eu formei aqui, ó. E passo meu nalho por dentro dela. Venho puxando o meu nalho da direita. Até chegar aqui no final. Aqui no final, eu vou esconder meu nozinho. Eu seguro a pedraria e vou puxar o meu fio pra esconder o meu nozinho. Ó, já escondi. Vou repetir o processo. No fio da esquerda, eu vou colocar dois quadradinhos. Um, dois. Pego a pontinha do fio da esquerda e volto fazendo uma argolinha. Puxo até aqui o final. O fio da direita, eu coloco apenas um quadradinho. Passo por dentro dessa argolinha e venho puxando aqui o meu fio até o final. Aqui, eu puxo. O meu nozinho fica bem aqui ao lado. Eu seguro a pedrinha e escondo esse nozinho. E vai ficar assim. Já fiz três florzinhas. Agora, eu vou pegar esses quadradinhos aqui do começo, ou esses três, e vou virar eles, ó. Tá vendo que eles ficaram em pezinhos? Mesma coisa, eu vou fazer com os quadradinhos desse outro lado. Vou virar e deixar em pezinho. Veja que aqui no meio, ó, ficou fundinho. Ficou como se fosse uma canaleta. Agora, eu vou pegar um mosquetão, lembrando que esses metais e essas pedrarias vocês encontram na minha loja e enviamos para qualquer lugar do Brasil. Eu vou colocar o meu mosquetão bem aqui, ó, nessa canaleta que eu fiz, tá vendo? Agora, eu vou fechar aqui a minha trama. Vou colocar um quadradinho no meu fio da esquerda. Vou passar esse fio por dentro aqui, ó, do quadradinho do outro lado. Puxo. Agora, nesse mesmo fio, eu coloco um quadradinho. Volto fazendo a argolinha. Puxo. Vou pegar o outro fio e vou passar por dentro dessa argolinha. Ó. No final, eu só fiz, ó, trazer o fio de um lado para o outro. Pra fechar aqui a minha trama fazendo um quadradinho, ó. Vou puxar e vou esconder o meu nozinho aqui dentro. Pronto. Já escondi o meu nozinho, ó. Ficou um quadradinho, tá vendo? Agora, eu vou trazer o meu fio de nalho pra um desses quadradinhos aqui na lateral. Então, ó, eu vou pegar o meu fio da direita, que tá bem aqui, vou passar por dentro desse quadradinho aqui do lado. E eu vou pegar o meu outro fio e vou passar por esses dois quadradinhos, que é pra cruzar o fio aqui, ó, dentro do mesmo quadradinho. Então, aqui, o meu fio que tava desse lado esquerdo vai passar por dentro desse quadradinho aqui, ó, do lado. Posso ser que aconteça isso, do fio, do furo tá um pouco entupidinho. Então, você pode vir com a agulha, ó, e passar e abrir o espaço para o fio de nalho. Então, ó, tá vendo como facilitou a passagem? Pego, puxo. Vou pegar o meu fio, vou passar nesse outro quadradinho, até chegar aqui, ó, no quadradinho que eu quero e tô cruzando os fios. Aqui, eu vou puxar e pronto. O cantinho do nosso mosquetão já foi feito e aqui eu vou continuar fazendo a minha alça. Como eu já tenho um quadradinho, então, aqui eu vou colocar dois quadradinhos no meu fio da esquerda. Um, dois, volto fazendo uma argolinha, puxo. No meu fio da esquerda, da direita, perdão, vou colocar um quadradinho e vou passar aqui, ó, por dentro dessa argolinha. Vou puxar e aqui eu vou esconder o meu nozinho, pronto. Puxo e escondo. Escondi, vou continuar fazendo o processo. Então, vou colocar dois quadradinhos aqui no meu fio da esquerda. Um, dois, volto fazendo a argolinha. Puxo, fio da direita, um quadradinho. Pego esse fio, passo por dentro da argolinha, seguro e puxo até o final. Aqui no final, eu escondo o meu nozinho dentro do quadradinho. Tá vendo? Nossa alça tá começando a ficar comprida. Fio da esquerda, dois quadradinhos. Um, dois, pego a pontinha do nalho, volto fazendo uma argolinha, puxo. E o fio da direita, eu coloco um quadradinho, passo por dentro dessa argolinha, puxo. Vou esconder aqui o meu nozinho, ó, escondi. E aqui, eu vou continuar repetindo esse mesmo processo. Dois quadradinhos no fio da esquerda, faz a argolinha. Um quadradinho no fio da direita, passo o fio da direita por dentro da argolinha e aperto pra esconder o nozinho. Quando eu chegar na outra ponta da minha alça, eu vou fazer esse mesmo processo. Vou fazer uma canaletinha com três florzinhas e vou prender o meu mosquetão. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho �